Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Paula em Cubatão O pessoal aqui do futebol americano, aqui da cidade de Cubatão E eu queria primeiro perguntar aqui, vocês tem algum apoio, um patrocínio? É um grupo que se uniu? Por enquanto nosso único apoio é a escola de inglês, o E2O International Club Que a gente é um time do E2O, esse clube que proporciona diversas atividades A gente não tem só futebol americano, tem futebol americano, tem as minhas costas de dançar e tem as team leaders E o diretor? Então, aí tem o nosso diretor técnico, é o DGeral, o DGeral Santos Eu sempre me simborei do lado dele, fui criado com ele Então, ele que é o idealizador aí da ideia do clube E dentro do clube tem essas atividades, futebol americano, team leaders, quem gosta de música tem o coral E a gente tá aqui representando o futebol americano, a gente tomou a iniciativa E estamos aí, né? Ele que é o principal idealizador da ideia e patrocinador também com a escola de inglês E um ponto legal, interessante a se reforçar, é que o clube de inglês, o clube de inglês começou dentro da E2O, de Cubatão Foram alunos que, na verdade, eles criaram esse clube pra quê? Pra começarem a fazer coisas que a escola não podia fazer Por falta de tempo, por falta de... Você tá falando na época da Young's, hein, nesse clube? Não, não, que foi mais recente Foi em 2000 e foi em 2008 Quando eu surgiu a etapa Proficiar atividades extra-classes, né, que a escola tem dificuldade de realizar Pra não ficar só naquela coisa, né Escola das 8h ao meio-dia, no caso da E-TEC, das 8h ao meio-dia e meia, vai embora Não, ocupar os jovens, né, pra sociabilizar, fazer atividades extra-classes Pra um desenvolvimento fora ali da coisa da matemática, português É, sair um pouco, atividades extra-classes pra ocupar, sociabilizar, trabalhar em outras partes Mas os jogadores, eles têm que fazer parte da escola? Não, não necessariamente, né Por exemplo, eu, eu faço, eu estudo em outra instituição, né Eu faço inglês em outra instituição Porém, eu estudava na E-TEC, né E conheci o clube, conheci o time de futebol americano por lá E vários outros jogadores, tem outros jogadores que são, tem, acho que um jogador que é da Praia Grande Mas ouviu, né, a fama do time, se propagou até lá Ele gostou, ele vem, tudo, tudo, sabe É que começou na E-TEC, né Mas não necessariamente só vai jogar quem é da E-TEC ou só vai jogar quem é da escola de inglês A gente se estruturou agora, tá se estruturando, tá crescendo Então, abrindo as portas aí pra outras escolas Como a gente ocorreu essas semanas aí passadas A gente teve em reunião com alunos do ARI A gente tá divulgando agora, tem muitos alunos querendo fazer parte de outras escolas E a gente tá abrindo as portas aí pra difundir mesmo o esporte Que outras pessoas tem a possibilidade de praticar É, não sei se tem um contato assim no Facebook, um email, um telefônico pro pessoal que se interessar Tem o nosso Facebook lá, que é facebook.com.br Você pode entrar em contato através da nossa página Também tem o email que é sharkswar.com.br Se quiser mandar Vamos lá hoje, a rede social é um grande meio de comunicação, né Todo mundo tem lá o seu perfil E se curtir lá a nossa página lá, o R-Sharks Só pesquisar lá o que você acha, o símbolozinho é um tubarão Você vai achar, vai estar por dentro lá das notícias Você vai saber de treinos Você vai acompanhar lá praticamente a vida do time E além dessas notícias É bem legal que a gente posta coisas sobre a NFL National Football League A língua dos Estados Unidos de futebol americano E pra mostrar que é só estratégia O esporte tem que trabalhar com estratégia O campeão do Super Bowl dessa temporada passada Foi o Ravis E ninguém botava fé no Ravis Que tinha o David Bronx, que é um dos melhores times lá também O Patriots E quem ganhou foi o Ravis só com a sua estratégia e raça Então é um esporte que não precisa ter dinheiro Não pode ser grande, entendeu? Tendo uma estratégia e sabendo jogar Tá bem treinado, jogadores focados nisso É totalmente imprevisível É verdade Porque às vezes os favoritos são os maiores Os que tem mais condições financeiras E esse ano aí a gente foi surpreendido Todo mundo fica naquela dos Patriots, né? Quem joga o melhor quarterback, o Tom Graylin Que é o marido da XL 20 A gente pensa que ele vai ficar naquela O melhor jogador Mas às vezes por causa disso Os times estabilizam a linha e relaxem E vem o outro Mataram fé na zebra? É, exatamente E quanto tempo de treino vocês fazem no sábado? Quantas horas? Então, a gente está treinando agora A gente está abrindo uma turma de iniciante Porque tem muita gente querendo Principalmente agora com essa divulgação Aí nas outras escolas Tem muita gente querendo participar Então a gente abriu um treino ali pra iniciante Pra passar as regras Porque a gente está com um time de competição, né? Pra gente ficar botando iniciante A gente pode acabar atrasando o time de competição Então a gente está abrindo agora um horário pra iniciante São as duas horas Vamos entrar mais ou menos das duas Até as três Às vezes pode tender um pouquinho Até as três e meia Pode ficar ali Quem quiser assistir o treino dos profissionais A gente pode aprender os fundamentos, né? Sim, o mais importante é os fundamentos De como lançar a bola Tem um jeito correto de se lançar a bola Receber Receber Proteger As regras A gente pensa que é pegar a bola e sair correndo Mas tem que proteger ela Porque se um cara for lá bater na bola A bola cair É prejuízo pra gente Então tem toda uma estratégia Tem toda uma técnica pra carregar a bola Então a gente tem que passar esses fundamentos A pessoa assimilar as regras Conhecer pra ela partir Pra poder partir com o time Pra gente estar aí tentando profissionalizar Aí vocês vão filtrando, né? Isso E o bom do futebol americano A coisa, né? Na minha opinião, é uma das melhores coisas É que ele é um esporte que não tem estereótipo Por exemplo, no futebol, no soccer Pra você ser um goleiro Acho que a coisa mínima é você ser um pouco alto Exatamente Porque tudo bem Existem, vai, você pode ser um pouco baixo Ser bom Mas são os casos Algumas raridades, né? Algum cara que realmente nasceu pro dom Mas se o cara não for alto Dificilmente vai se dar bem naquela posição Aí se for um cara muito acima do peso Não vai conseguir ser atacante Não vai conseguir fazer Já o futebol americano Pra todo tipo de pessoa tem uma posição adequada Tem uma vaga Porque a gente precisa de gente leve Assim, pra poder correr Pra fazer a posição Que vai fazer um tiro É, que é o running back Vai fazer a jogada terrestre Precisa de um cara um pouco mais alto Um pouco forte pra fazer o wide Que é o cara que vai correr Vai receber a bola no alto Precisa também de um corner Que é um cara que vai acompanhar E vai marcar esse wide Aí já vai precisar de pessoas mais fortes Pra compor a linha Então pra todo tipo de pessoa Seja alto, baixo, magro, forte Vai ter lugar no tiro E não fica aqui o recado, né? Exatamente Então não tem o tipo físico Exatamente Então o pessoal pensa que é só aqueles É, só aqueles cara Aqueles fisiculturistas O cara precisa ser todo marombado E não precisa Além do que Você pode entrar em um treinamento progressivo Você entrou no time E você quer entrar naquela posição O quadro back, por exemplo Então você vai treinar o seu ombro Vai treinar o braço Vai treinar a resistência Pra que você possa jogar bem naquela posição E a gente pede bastante A nossa equipe É ter força de vontade de jogar Não precisa do biotipo Como falou Força de vontade de jogar Que ele tá lá treinando com a gente E jogar Dar o seu melhor É o que a gente pede Pra comparecer lá No local do treino Então a gente vai pra mais um intervalo aqui Mas ainda tem o terceiro bloco Não saia daí Continue com a gente Fique ligado 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 Fique ligado